O caso agora de um suspeito de 23 anos que foi preso pela polícia em uma situação de flagrante. Isso aconteceu no trabalho da civil lá em Imbituba. E o motivo, mesmo que nós acabamos de informar anteriormente na reportagem de Pomerode, maus tratos contra animais. O Pedro Garcia que traz mais detalhes pra gente no Cidade. A delegacia de polícia de Imbituba recebeu uma denúncia no fim de semana sobre o caso de um cachorro da raça Pitbull que estaria amarrado em uma casa e com sinais de maus tratos. Os policiais chamaram os fiscais da Vigilância Sanitária do município e foram até a casa para apurar a denúncia. Quando chegaram lá, a surpresa. Não havia apenas um, mas três cães com sinais de maus tratos. Um deles, inclusive, estava sem água, sem comida e com sinais de desnutrição, precisando de atendimento veterinário urgente. Os cães foram levados para a Associação de Proteção Animal de Garopaba e um deles foi levado para uma clínica veterinária para receber os cuidados. Já o dono da casa e tutor dos cachorros foi preso em flagrante pelo crime de maus tratos contra animais. Segundo o delegado responsável pelo caso, Juliano Baeço, a prática de maus tratos contra cães ou gatos prevê, por lei, uma pena de prisão de dois a cinco anos, sem direito à fiança, além de multa ou proibição da guarda. Caso você aí em casa veja um caso parecido, a orientação é denunciar imediatamente aos órgãos de segurança pública. Voltamos ao estúdio.